Ela vai se lembrar de mim, não vai? Mas e se ela for casada? Ou estiver enterrada na Terra Fria? Não, eu não posso pensar isso. 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 Esse lugar já deve ter sido impressionante. Muito tempo atrás. Eu não posso pensar isso. 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 Eu não posso pensar. Eu não posso pensar isso. Aí está você, Ava. Aqui! Vim ajudá-la primeiro. Seu pedido parecia urgente. E agora, meu casamento aguarda sua espada de executor. Não será estranho deixar esse lugar? Você viveu aqui metade da sua vida. Sim, mas o que me prende aqui? Uma união sem amor e os montes de terra de dois bebês que nunca respiraram. Sempre sentiu falta de Francia? Sim. Ou melhor, sinto falta da mulher que eu era quando vivia lá. Mais livre e esperançosa. E o nosso plano, o sequestro no Lamas? É um banquete cristão? Sim, é uma noite maravilhosa. Uma bênção acolheita. Cheia de frutas e fogueiras, bebidas e danças. Folhões com mentes turvas e olhos brilhantes. É bom pra nós. E o barco que vai levá-la pra casa? Eu conheço o barco certo. E o seu capitão está cheio de ardor. Venha, eu te levo até ele. Esse capitão, quem é? Nada mais do que um garoto no seu décimo e sétimo ano. Cheio de bravata juvenil. Um saxão? Daneses. Embora Edred os chame de exploradores. Ele diz que estão aqui para roubar a Inglaterra. Alguns talvez. Mas eu vim pra ocupar um pedaço de terra. Não tenho tanto interesse em voltar pros invernos na Noruega. Noruega. Deve ser linda. Rigorosa e apavorante. E muito fria. Um norte congelado. Tão fria que a luz suspensa nos céus. Uma estrada pras valquírias carregarem os guerreiros mortos pro seu banquete eterno. Um banquete eterno seria um fim feliz. Chegamos. Isso é um bordel. O nome do capitão é Holforo. Holow, na minha língua. Conte-lhe sobre o novo plano e concorde com qualquer recompensa que ele exigir. Talvez precise convencê-lo. A relação estremeceu um pouco da última vez. Farei ele aceitar, por força ou persuasão. Esteja pronta pro meu sinal no Festival de Lamas. Holow! Por favor, eu sou só um pobre irmão cristão sem mais nada pra dar. Tem alguém na porta, Holow. Oh, é aquela una que eu pedi? Astrid me enviou. Ah, é mesmo? Presente de despedida pro homem que abalou suas estruturas, é? Não, eu vim buscar você. Pode esperar? Ei! Faça aquele lá chamado Holow. Os homens do rei queriam perguntar umas coisas pra ele. Não, 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 não! Só um segundo. Um segundo. Bom dia, senhor. Entre. Anda! Anda! Uma ajudinha aqui! Danesse do caralho! Abram a porta! Saia! Agora! Venha comigo! Achamos seu acampamento, Danesse. Seus amigos estão todos presos. Ninguém vai te ajudar. Saia, tu não, Holow! Desliga o meu vovão! Saco de sangue! Morra! Estrid não mentiu. Você tem ardor. E quem é você para Estrid? Só um amigo. Sou Eivor do clã do Corfo. Norueguês pela música da sua fala. Então precisa me perdoar. Os saxões sabiam do meu acampamento. Eu estava bêbado e deixei meus guerreiros pra trás. Vá até eles, se precisa. Só me diga onde encontrá-lo. Temos muito a conversar. A nordeste daqui, perto da boca do rio. Siga-me ou venha quando puder. Onde eu disseram? Passe a maior parte do dia deitado. O trabalho seria bom. Pretendemos divertir nos dias. Sacções desgraçados! Rolo imprudente? Vou mostrar pra eles. Logo serei Rolo, o castrador! Ou Rolo, o gritão, se você não baixar a voz. Foi você que apelidou Ivar de o Desossado? Ouço falarem sobre suas façanhas ao redor da fogueira, mas o nome eu nunca entendi. Ele já era desossado antes de o conhecer. Agora seus ossos estão numa pira. É tudo o que sei. E o Rei Alfred? Consegue imaginá-lo no cobertor de neve que Tyr manda pras nossas terras? Ficaria mais azul que meu pai nas noites que o Hidromel está forte. Ele adormeceria na neve, com um cão pra mantê-lo aquecido. Ah, isso me faz desejar os velhos tempos. Bons e velhos tempos. Derrupe-me de uma vez! O que é que eu tenho para nós? O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Deu-me de um isônia. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? É pior do que eu temia. Tantos dos meus se foram. Não, não. Não, não. Garhild é minha irmã escudeira e Lorke serviu bem ao meu pai. Parece que os saxões não mataram todo o clã de Holo. Falarei com ambos e verei se consigo encontrar evidências pelo acampamento. Você tomou sua decisão? Pensando bem, talvez haja mais coisas a descobrir. Garhild, né? Irmã escudeira de Holo. Eu o servi com orgulho e fidelidade. Você acha que eu o traí? Você não estava durante o ataque dos saxões. Eu estava caçando. Tem presas nas árvores ao redor e nosso povo precisa de carne. Qual era sua presa? Coelho pro cozido. O favorito de Holo. Quem é você pra Holo? Sou sua escudeira. Enquanto a Inglaterra e aquela bruxa franca não o desviarem do verdadeiro caminho. Nosso povo merece o melhor. Percebo inveja. Mas de Astrid ou Holo, não sei dizer. Não sabe de nada, seu encherido. Me preocupo com meus camaradas daneses. Não encontrará traição aqui. É tudo por enquanto. Garhild, podemos conversar? É tudo por enquanto. Lork, sim? Qual é a sua história? Quero ouvir a minha história? Então me traz um caneco de cerveja e conversamos de igual pra igual. Senão, pode ir à merda. Onde estava quando os saxões vieram? Caçando coelhos, não? Eu já enchi o saco de cenouras e nabos. Daí ouvi Garhild gritando e o circo pegou fogo. Chegou a ver alguma coisa? Garhild falando com o saxão. Não consegui ouvir, mas não era nada bom. Tenho certeza. Por que eu acreditaria em você? Pode estar mentindo pra se salvar. Pergunta pra ela. Diz ser leal a Rolo, mas eu a conheço desde bebê. Cheia de despeito e ambição. Sempre foi assim. Há quanto tempo sua espada serve Rolo? Fiz um juramento a seu pai. Se isso significa limpar a bunda de Rolo até eu morrer, que seja. E se Rolo morresse, o juramento estaria cumprido. Deve estar cansado de batalhas. Um dia comerei no salão de Odin, mas sem a mancha de desonra nas minhas mãos. É o que preciso, por enquanto. Talvez encontre evidências pra avaliar as histórias. Enquanto você bebia e se divertia, Rolo, os saxões nos atacaram e esses dois tinham sumido do mapa. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai. Parece que os saxões não mataram todo o clã de Rolo. Gerhild, podemos conversar? Lork a acusou de traição. Ele viu você com o saxão. Lork? Acredita naquele caquético? Seus ossos desabam e sua mente vagueia com a idade. Ou ele chafurda inveja. Pode escolher. É tudo, por enquanto. Não precisa caçar quando o acampamento está abastecido. Parece um bom lugar pra se esconder. Um lugar pra esperar um ataque acabar? Lork. Gerhild, podemos conversar? Está mentindo. Encontrei pilhas e pilhas de caça. Você tem mais astúcia do que seu rosto sugere. Fui encontrar um rapaz de um vilarejo vizinho. Rolo não é o único que flerta com os locais. É tudo, por enquanto. Rolo não é o único que flerta com os locais. Rolo não é o único que flerta com os locais. Mentira. Achei pilhas de caça aqui perto. Suficiente pra alimentar a todos por dias. Eu falei. Estava caçando. Se continuar com essa história, falo pro Rolo cortar sua cabeça. Estava dormindo na floresta, não? Ouvi uns saxões andando pelas árvores e me escondi. Não sou tolo para enfrentá-los sozinho. É o que preciso, por enquanto. Você tomou sua decisão? Garfield alegou estar caçando. Lork também. Coelhos. Ela raramente caça. Atira mal desde que éramos crianças. Sua irmã escudeira está com inveja. Acha que você abandona o povo dormindo com o inimigo. Ela sempre teve ambição. Mas aceitou minha liderança. Jurou pelo seu escudo. Lork a viu com um saxão. Ela disse que era seu amante. E ela me repreendeu várias vezes por levar a Estrid pra minha cama. Não achava que era uma hipócrita. Lork disse que estava caçando, mas estão cheios de coelhos frescos. Por que mentiria, a menos que tivesse algo a esconder? Ele está cansado do juramento. E com sua morte, estaria livre. Ele ficou velho e fraco. Mas serviu bem ao meu pai. Eu o libertaria sem derramamento de sangue. Ele sabia que os saxões estavam chegando e se escondeu. Estava alinhado com eles ou é um covarde? Triste queda para um grande guerreiro não mais no seu auge. Chegou a uma conclusão definitiva? Sim. Quero ouvi-la. As duas escolhas me doem, mas quero a verdade. Gerhild o traiu. Não! Não é verdade! Polo, eu imploro! Eu imploro! Morte vergonhosa em solo saxão sangrento. Ambos tinham motivo para trair seu Yao, mas somente um teve a frieza de fazê-lo. Espero ter escolhido bem, pois desnegou o lugar no meu salão. Não pode haver banquete em Valhalla para um pérfido. Ela sempre foi invejosa. Reclamando de todas as minhas decisões. Não há nada mais a ser feito. Mas seus guerreiros podem estar vivos. Precisarei da sua ajuda quando estiverem livres. Tenho um acampamento saxão com uma doca no Porto Alton. Talvez tenham sido levados para lá. Sempre soube que tinha algo errado com ela. Me poupe das suas palavras tristes. Meu coração está partido. Vá, casse algo útil para fazer. Ouvi falar de um lugar mais seguro que este ao sul de Colchester. E se formos dar uma olhada, que tal? Lamento pelo sofrimento do seu povo, Rolo. Obrigado, Eivor. Tenho muito a pensar na nossa viagem. Vou deixá-lo com esses pensamentos. Tchau. 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 Não se deixem amalar! Tente o flanco! Sangra! Inscreva-se! Vamos lá. Vamos lá. Deus, eu perdoe a nossa vitória. Atacar comigo! Atacar! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.